Eu tenho ali como convidada a doutora Maria da Luz Lima, Presidenta do Instituto Nacional de Saúde Pública. Doutora, bom dia e seja bem-vindo ao show da Miami-Mazubese. Bom dia, obrigada também pelo convite. Doutora, início de ano ali, ou mesmo na final do ano 2021, início de 2022, já Cabo Verde começa com um alarmismo bem alto, sobretudo com aumento de casos e também com o recente de informação que chega de presença de Omicron no país. É verdade. Infelizmente, é que eu sou Cabo Verde, o mundo inteiro. Na janela final de novembro, já estava a circulava a variante Omicron, mas nós ainda não tínhamos a Delta. Nós fazíamos um conjunto de exames, de sequenciação genômica, que no dezembro, no início, ainda era a Delta que estava ali. Não tinha realmente nos indicadores e casos tudo controlado. Desculpamos que esse cumprimento da pessoa de casa também. agradeço mais uma vez, também aquela oportunidade de estar ali, para não comunicar com a população, sobretudo, para não chamar atenção. Para principais aspectos também, vamos ao controle de Covid-19 na Cabo Verde, está no modo de nós tudo, está no modo de nós que se trata de fazer gestão, está no modo de nós pessoal de saúde que se trata de atendimento, mas também de cada um de Cabo Verde, que está de Santo Antão, à Brava. Então, nesse momento, realmente, já confirma, desde a semana, a mamãe de Clitamadez, que por volta do dia 20 e tal de dezembro, que é que esse caso já estava a dar uma indicação de serba Omicron. E então, confirma realmente que o Omicron tem uma característica diferente do que as outras, por isso que não se trata de casos diários de um valor que nunca antes, nunca conseguiu, nunca tinha ainda na Cabo Verde. Isto de derivar-se a facilidade de transmissibilidade que ele tem, doutor, não tem ondas de gripe, né? A pessoa se toda face a gripar e gripar, daí, se calhar, é consequência, se não também tem, desde o novo variante, que, doutor, você não está falando de Omicron, mas com um variante que pode trazer seu estrago, mas devido a ser alto grau de transmissibilidade, é algo que pode deixar-no preocupado? É claro que te preocupa, vamos lá dizer, ele está transmitindo rapidamente e facilmente, mais facilmente que os outros variantes. e se a evolução é mais calma, sobretudo nas pessoas que estão vacinadas. Tem países que têm uma população de não vacinado grande, que teve que ter resistência na vacinação, e, às vezes, se tem que ter casos internados e que ter óbitos. Então, ele não acaba vendo, não acredita, mas apesar de não se ter aquele aumento de casos, mas, como grande parte da população está vacinada, que ela pode ter ajudado que situações graves que se aconteçam. Mas, realmente, é sempre preocupação. Como a gente nunca sabe dia de manhã, a gente nunca sabe se não é que aparecem mais outras variantes. Então, por isso que é importante, não sensibilizar a população para não continuar sempre com medidas preventivas. ao modo que cada variação de aquele vírus, que também ali, que é o coronavírus, que é o Covid-19, que é o Sars-CoV-2, também com um aspecto diferente. Uns sabem que é mais mortal, outros também, nesse caso, liga que está transmitindo mais rapidamente. Então, a população, então, a população, mesmo que está muito próxima, pode correr risco de infeta. Então, é aquele que é desafio que a Omicron se está trazendo diariamente e o caso está subindo de maneira muito exponencial comparadamente com as outras variantes, que também estão subindo, mas com aquele ritmo e velocidade de casos que não se tem aqui na Cabo Verde e no mundo inteiro. Não tenho que lembrar, mas há dois ou três dias atrás também, o mundo inteiro também teve um maior número de casos que foi notificado. Então, só para não chamar... É que é só caso de Cabo Verde. É que é só caso de Cabo Verde, mas isso quer dizer que não tem que ficar tranquilo como é que é só Cabo Verde, não. Cada país também tem que fazer para reduzir, para conseguir controle, disseminação e propagação daquela variante que é o Omicron, de vírus. Doutora, se tuve munícipes e cirerãos incomuns, normalmente é tipo que te relaxa porque uma informação que se está passando, o Omicron, diferente das outras variantes, o Cima Delta, é que ataca diretamente a pulmão, já é simplesmente órgãos respiratórios superiores, que é o caso de nariz, alguém de frente, a pessoa se até relaxa um bocadinho que a Cima muito cuida. Aham, mas aquilo é que é mal, para a moda... A mim que sabe se empanho com a virgócia, salvo seja, ainda que apanham pronto. E moda que também reage. E também, os jornalistas também que sabem, moda que também, cada organismo tem sim maneira de reagir contra uma infecção. Então, se alguém tem que prevenir, para a moda nunca está prevenir. Então, aquilo que é mais importante, é que para a moda é menos grave, que já relaxa, não. Pelo contrário, não se tem que lembrar sempre, mas é o coronavírus, ainda tem grupos vulneráveis, que é nosso país, nossos avós, nossos tios, que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm cancro, que têm idade avançada, que também tem risco sempre de se empanhar, se se empanha mesmo o vacinado, também, que não lembra, pode ter alguma possibilidade de ter um desfecho mais desfavorável. Nunca está querendo, é capaz de dar um população, mas também nunca pode ficar com mãos, assim, muito desleixado. Como a moda, se não lembra, já não tinha quase duas semanas, seguramente, que nunca tinha nenhum óbito, mas nos últimos dias, ele já começa a ter óbito. Então, é capaz de desleixar, tem que ter um combate sério para aquele vírus, para a moda, ele é bem para brincadeira. Então, se não se levar na brincadeira, não se quer passar mal. Então, não tem que enfrentá-lo seriamente. E a maneira de enfrentá-lo seriamente é medir as perspectivas que não tem, que inclui vacinação. Não pode, Fulamã, apesar de ser alto grau de transmissibilidade, mas também relaxamento de população, também, que acaba para contribuir para o aumento de casos que não tem nos últimos dias? Isso sim. Não se não passa uma época, pronto, Natália, fim de ano, que foi realmente, em termos de atividades, sociais, teve casamentos, batizados, eventos públicos, eventos públicos, que realizados, épocas de Natal, fim do ano, festas familiares, que as pessoas acham que esquecem, mas nunca estão em pleno pandemia, mas não estão em pleno pandemia. Enquanto alguém está infetado, não estão na pandemia, então, nunca chega a fim. A hora que chega a fim de pandemia, eu quero que também, rapidamente, não está por de volta à nossa normalidade. Agora, não está entendo. Como realmente, já tem dois anos, é uma situação que as pessoas começam a ficar, entende quando, aquela incerteza, é normal que as pessoas têm sede de fazer algum convívio, mas não tem que lembrar aquele outro lado, mas isso não faz, aquela complicação, mas vale, não aguenta 12 anos, depois não conseguem bem, tranquilamente, e digo, não fica agora, só até desafiar vírus, e tudo bem, se não desafiar, é também, é até dar resposta, e tem que tornar, outra vez, aquelas medidas mais restritivas. Não tem que juntar a mão, para não dar um combate sério com aquele vírus ali, como se nós lhe combateu seriamente, e até pode nascer no lugar, e até acaba, não está conseguindo voltar à nossa normalidade, nunca deve ficar, toda vez que tem uma diminuição de casos, já, bom, esse caso está mais, não dizer que não pode ser, não pode fazer o que, não pode tirar máscara, não, não tem que, enquanto está, um caso de Covid-19, não muda, enquanto a Méssica flama ainda, mas já não chega, fim de pandemia, não está em pleno pandemia, então nunca deve, fica até desafiar vírus, para morrer vírus, é um ser vivo, é um ser inteligente, ele se atabate, arranja-se mecanismos de sobrevivir, com a turba, esse caso variante, que está a partir, que é de mutação, que está a fazer, é precisamente, é de desafiar o organismo humano, o apoio contínuo, está persiste, e claro, não tem que ser mais inteligente que veres. Doutora, na eminência de exaumento, que não tem se dar, o que está registrando todos os dias, o que está coincido com a abertura de segundo trimestre e início de aulas presidenciais, é que é um risco, sobretudo, para que as crianças que estão voltando para a escola, na semana da escola, às vezes o ministro acaba para relaxe, apesar da Direção Nacional de Educação da Flama, e a Estomatura, o milho de Esquenissai, e está que garante, mas a escola é com um foco transmissor e propagador de vírus. Sim, nesse momento, felizmente, já tem vacinação para adolescentes, a partir de 12 anos, já pode vacinar, quer dizer que adolescente, para uma hora de estar vacinado, tem que relaxar, obviamente que não, mas, nós não acredito, mas se as pessoas cumprem, professores, quer dizer, encarregados de educação, quer dizer, funcionários de escolas, contínuos, tem que ser mais atento para alunos, tem uma fiscalização, mesmo rigorosa, nas escolas, não cada tem surto, surtos nas escolas, limpeza, desinfeção, então, aquele é, atividades e ações que deve ter na toda escola de país, porque tem pequenos surtos nas escolas, que ocorrem risco difícil da escola, para uma hora, não tem que pensar da mesma maneira, nos anos passados, eu estive em montar aulas online, que é que é mesmo, que é a eficiência, pelo menos, não tem que, hoje, nenhum estudo que está a falar de aulas online, é mais eficiente que presencial, então, e ter necessidade também de crianças, convive com aquilo outro, mas, se não tem que nos nos no espírito de tudo, nas crianças e jovens, mas, no mesmo momento, é que a altura fica a te dar braços, de, de, peça lá, peça, serviços gerais, que está nas escolas, de apoio operacional, de contínuos, toda a comunidade escolar, desde gestores, até, até ao aluno, incluindo os pais encarregados de educação, que tem que, na casa da Metabata, incentivar alunos e filhos na, na, de aquele comportamento mais adequado, na escola, para evitar a propagação de vírus, de ter se pega e se passa para outros meninos também. Doutora, agora se você fala na colaboração, no início, quando começa a fazer vacinação na país e tem emitido o certificado de vacinação, hoje a Macuza, se começa a ser melhor fiscalizado, começa a ter mão mais dura, sobretudo, nas estabelecimentos comerciais, mas, no reparo, mas, no último tempo, se as pessoas têm estado até, entram naqueles estabelecimentos sem máscara, inclusive funcionários de lugares, que mesmo se estão a vacinar, esse também que pode ser um foco de pega e de transmitir vírus, também é que a Sábado tinha tudo cuidados. Nessa altura ali, que eu não tenho aumentos de casos, não está volta a ter uma fiscalização rigorosa, em conjunto com parceiros, ou nem por isso? Aqui, como se sabe, a questão de fiscalização é o caminho externo de saúde em si que está a fazer. Nós não está a orientação, a recomendação, não está acompanhando toda a fiscalização, mas tem entidades que têm aquele papel precisamente de fiscalizar a implementação de medidas preventivas. Então, não está a acreditar pelo menos da comunicação que houve há dois ou três dias, mas também tem um aumento de fiscalização. Mas, independentemente de ter fiscalização, nós temos que ter a nossa responsabilidade. A gente tem estabelecimento comercial, não tem que zela para ele. Para uma hora, se funcionar, a gente tem que ficha em estabelecimento comercial. Depois, menos entrada e problemas que tem para uma hora em que pode atender. Então, o nosso turno tem que ser responsável. Claro que a fiscalização te ajuda e te chama atenção. Mas também as normas que estão desde o início. A entrada de estabelecimentos comerciais tem que ter álcool gel lá. Pessoas sem máscara que a pude entra dentro de um estabelecimento comercial. Número limitado de pessoas que têm que estar lá dentro. Ainda tem um monte de estabelecimentos comerciais que têm lá na CESPORTA. O máximo prometido é isso. Tem que ter aquela melhor fiscalização, mas do próprio dono também. Para a moda, eles têm que lembrar, mas se cria um foco no seu serviço, esta ficha, se a ganância de ganho, para a moda, ele ganha, mas de um ganso de controle, pode ser compensado negativamente. Para a moda, eles também têm perras, para a moda, a hora que fichar, para a moda, se tem foco, não tem, obrigatoriamente, que encerra o estabelecimento ou apoia esse encerramento do estabelecimento e perra para o estabelecimento. Mas o motivo para a própria pessoas que também também entram, se sou de uma salinha ou escademia, entra, mas também o dono também tem que falar, para ali para o maior negócio, liga o nosso limite, a hora que eu estou aliançado e botei entra, que depois não pode continuar com a nossa economia, até funciona normalmente. Doutora, recentemente também foi anunciado vacina de reforço a partir de 18 anos e na Portugal já começa também a estar vacinado para crianças de 5 a 11 anos. na Cabo Verde, a Nuceta pensa nisso ou nem por isso? Nesse momento, nos apelam mais para a terceira dose de reforço, para o maior de pessoas que tomam duas doses, convém que tomam mais uma dose, mais terceira dose, para o maior de canto, doses de vacinação, aumenta a imunidade. Então, a pessoa fica mais forte em termos de combate ao vírus. Então, nesse momento, o que a Nuceta faz um forte apelo é para as pessoas que têm maior de 18 anos para fazer 6 doses de reforço, 6 meses de semana, ele é mais melhor, quanto mais cedo, melhor. Como não está naquela fase ascendente, não atinge pico ou não, mas ainda não está com o número de covid. Então, quanto mais pessoas tiveram imunidade, mais melhor. Se não conseguir que a grande parte da população tome aquela dose de reforço e que a população de maiores de 12 anos consiga ser a primeira dose também, tudo ali, então, já provavelmente é tão rapidamente também pensado na vacina de 5 a 11 anos. Nós que não crê é que esse grupo que apanha mais são nós nos estudos que foram feitos mesmo para o Instituto Nacional de Saúde Pública também, e mesmo para dar as informações que não está a população menor que 10 anos é a população mais afetada. Então, não apanha sempre que a população que é mais afetada, que é a partir de 20 anos, mas 12 anos também é o segundo ou terceiro grupo etário que também que está mais afetado. Então, esse grupo etário que está mais afetado que tem que vacina. Então, não é assim para pessoas que reforçam aquela dose de reforço. Bem, lábando, eu vou fazer uma dose de reforço no centro de saúde. E vacinas disponíveis não têm a vacina? Graças a Deus, graças a Deus não têm vacina. E quanto mais cedo pessoas, a vacina é mais melhor. Para o medicamento, mais cedo, terceira dose dado, a pessoa toma a terceira dose, não acredita mais melhor, não consegue o controle da onda de Omicron que não tem na país e que realmente se está cada vez mais, se está afeta cada vez mais a nossa população. Doutora, na sala, ontem, acaba para reportar uma notícia ali, onde aqui pessoas têm se dar outra procura para a delegacia de saúde, sobretudo para fazer testes e buscar certificados de vacinação, onde têm permitido alguma aglomeração porque nunca têm postos de vacinação, sobretudo espalhados para a cidade de Espargos. Porque aqui o Instituto Nacional de Saúde Pública me pareceria com o Ministério de Saúde sobre o seu presidente faz. Esse certificado de vacinação pessoas nem caminham esse paciente de saúde. Nascer-se casa, gosto de tudo, alguém tem telemóvel e tem mega internet. Só clica covid19.cv na minha carte, mete informações ou coloca informações que nem que vai pagar para alguém passar o certificado. Qualquer alguém pode trazer certificado de vacinação na internet, também se vai centro de saúde. Naquela linha cárde, ela consegue chegar lá. E quantos testes? Testes, nesse momento, talvez, se é teste rápido ou teste PCR, obviamente, mas tem critérios para fazer testes. Se uma pessoa está com sintomas, é obrigatoriamente que tem que fazer testes, mas se aglomera no centro de saúde para fazer testes, e se tem que fazer testes, se espera se o vez para fazer testes. Portanto, questão de aglomeração, acho que tem que ser evitada. nas páragos tem um centro de saúde, mas que funciona até três horas de tarde. Então, pessoas podem ir bem ou uma hora mais tarde para fazer testes, é contato, ou seja, se chamarem para fazer contato. Nesse momento, a direção de orientações de Direção Nacional de Saúde, é que se uma pessoa é um contato, que esteve muito próximo de alguém que está infetado, que tem sintomas, será que vale a pena fazer testes? Se calhar nunca vale perna fazer testes, as guias continuam na casa, usa máscara, distanciamento, lava a mão frequentemente com água e sabão, evita aglomerados, inclusive vacina atualizado, então, tem necessidade de fazer corrida aos serviços de saúde para fazer testes, até porque, quando se que esse negócio também não tem serviço privado que você está a fazer testes, que você está a fazer testes rápidos de antigênio, que também é igualmente eficaz para se a pessoa está infetada ou não, então, tem postos públicos e privados que alguém pode recorrer para fazer esse teste para saber se está infetado ou não, mas, independentemente se está infetado ou não, e, sobretudo, se que tene sintomas, isola na casa, mantém na casa, usa máscara, sobretudo, quem está infetado, não tem para utilizar aquele N95, que tem menos probabilidade de satisfaz de vírus para ali para lá, mas, lava-me sempre, limpa-me as superfícies, vai, compra-me, limpa-me as superfícies, por um mais tudo bonitinho, lava-me logo a seguir com água e sabão regularmente, que as medidas de sempre, que te ajudem alguém para acompanhar com a vida que não crê, reforça nessa altura, que eu não sei, mas, Omicron, ele, é dequele variante, que te passa de um adiampoto mais fácil. Doutora, permitindo, já não ultrapassa o nosso tempo permitido, mas, uma última pergunta, nunca poderia deixar de fazer, perante a ex-alerta que o Omicron se deixa no país, ainda o mundo fala de uma possibilidade, de uma nova variante, sobretudo na França, já confirmado, IHU, qual que é a preocupação que o Nurev tem, sobretudo, a isso? É possível mesmo, já não bem ter outros variantes, ou para não preocupar só com o Omicron, vai não eliminar isso? Não, infelizmente não tem que preocupar com outros variantes, para o modo que esse manflá, aquele vírus, ele é um ser vivo, é um micro-organismo, e, à medida que passa de um adiante para o outro, que multiplica, arranja alterações genéticas, mutações, e pode continuar a sobreviver, então, se tem uma grande imunidade mundial, que impede que o vírus multiplique, passa de um pessoa para aquele outro, essa mata, parece mutação, esta mata, parece que as variantes, então, e por isso que aquele apelo para medidas preventivas para a vacinação, sobretudo, se nós não fazemos, cabe ver, fazer de ser, outros países, fazer de ser, então, só junto, que não está conseguindo controlar a pandemia, mas tem que ser um esforço global, mas pelo menos nós, não fazemos a nossa parte, aquilo é que é mais importante, infelizmente, pode ter mais mutações, nunca sabe se é mais preocupante ou não, porque tem vários tipos de mutações, porque é que a maioria que apareceu, que são quatro variantes, que não sabem, não, aparecem muito, mas variantes, agora, que as alfa, delta, omicron, existem variantes de preocupação, para o modo de ser impacto na saúde pública, é muito maior do que aquelas variantes que têm menos interesses, ou até variantes que acabam para morrer, para o modo de ser alterações que o vírus sofre. Muito obrigado, doutora, por essa oportunidade de estar ali conosco, para continuar esta fase ex-luta sem trégua contra a Covid-19. Deve ser, melhor forma de buscar a imunidade é fase por vacinação. Vacinação disponível no país, então aproveita, porque em outros países ainda têm grandes dificuldades, sobretudo no nosso continente, e no SAB, que mete e atinge pelo menos 70%, muito do que esse país que atende e vacina é disponível para tanta população. E, bom, e observe, a partir de idade de 12 a 17 anos, o pôr de bem para a escola, o dabo autorização para o filho fazer vacinação. E, bom, também que é jovem que atende, segundo a dose, a possibilidade de fazer reforço de vacina e ganha imunidade. Foi a nossa conversa com Maria da Luz Lima, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública nesse sentido de fala sobre esse variante Omicron que tem alto grau de transmissibilidade e que tem estado até fazer aumento de casos na Cabe Verde, onde tem o país no estado de alerta. do Instituto Nacional